Todo torcedor de time brasileiro com certeza tem saudade de algum jogador que já passou por lá e fez história, mas que não está mais por lá. Hoje a gente vai dar um jeito nisso porque nós teremos um experimento muito diferente, onde nós vamos colocar o melhor jogador que já passou nos últimos tempos em um time brasileiro de volta. Só que vai ser tudo de uma vez, meus amigos. E antes da gente ir para o vídeo, galera, eu quero lembrar vocês que o canal tem uma parceria com a Centauro, uma das maiores lojas de produtos esportivos da América Latina, onde lá você pode encontrar de tudo, desde camisa de time original, até chuteira, tênis, bicicleta, blusa, bermuda, tudo, absolutamente tudo. E usando o meu cupom, atenção, em CDB10, você vai ter um baita de um desconto, 10% de desconto aí, em qualquer produto vendido ou entregue pela Centauro, que claro, não tem nenhuma outra promoção por cima no momento, beleza? Não perde tempo, se for comprar na Centauro, CDB10, porque você vai ter um belo desconto e vai estar ajudando a gente aqui do canal também. Vou deixar um link aí na descrição para você dar uma conferida nas últimas promoções. Se você comprar por esse link, você também vai estar me ajudando, beleza? Então não perde tempo, Centauro, recomendo demais, com diversos ótimos produtos para vocês, Centauro. E aí, boleiros, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Oziel e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai para um brasileirão aqui, a gente vai estar no modo carreira, a gente vai simular 3 temporadas de brasileirão. Só que, com um detalhe, cada time brasileiro tem o seu grande nome de volta, o jogador que mais se destacou nos últimos anos aí. Para isso, eu usei o critério de jogador melhor no momento, tá? Então é o melhor jogador que passou por lá, que atua hoje no futebol. Em alguns casos, aqui e acolá, para ter um critério de desempate, pode ter rolado aí a influência desse cara no time e tal. Mas fiquem à vontade para discordarem ou concordarem aí com os nomes que vocês vão ver agora. No América Mineiro, Richarlison, o Pombo, tá de volta ao Coelhão. No Atlético Paranaense, Bruno Guimarães veste novamente a camisa do Cap. No Galo, a gente tem o Bremer, de volta ao Atlético. No Bahia, a gente tem Anderson Talisca, de volta. Botafogo vai ter aí a volta do Vitinho, que fez história por lá. No Bragantino, não tem jeito. Claro que é ele, Claudinho. Já no Corinthians, a gente tem o Marquinhos, que nem jogou tanto tempo assim por lá, mas faz história e fez história aí na sua carreira. E é hoje um dos melhores zagueiros do mundo. No Coritiba, a gente vai ter o Rafael Veiga. Ah, Zé, mas o Veiga já é do Palmeiras. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Quando acontecer isso, é poucas vezes que aconteceu de sair de um time brasileiro. A gente põe outro jogador de volta no time brasileiro, que ele saiu também. Em resumo, o Palmeiras vai ter dois jogadores novos. No Cruzeirão da Massa, a gente tem Everton Ribeiro, meus amigos. Não pode falar Cruzeirão da Massa, né? Perdão, torcida do Cruzeiro. Desculpe. No Cruzeiro, só no Cruzeiro. No Cruzeirudo, no Cruzeirão. Ele que fez história conquistando dois títulos brasileiros com a Raposa. No Flamengo, a gente vai ter dois jogadores, né? Porque o Everton Ribeiro saiu também. Então, a gente vai tendo aí Vini Júnior, de volta ao Flamengo, beleza? Já como um dos melhores jogadores do mundo. E o João Gomes, para dar uma equilibrada, eu não vou botar um jogador muito apelão, não, tá? A gente vai de João Gomes aí no Flamengo, para substituir, nesse caso, o Everton Ribeiro, beleza? No Fluminense, Thiago Silva. Essa volta vai acontecer, né? A gente só não sabe quando, mas ele um dia vai voltar para o Flú. No Fortaleza, esse deixa saudades Ederson, que está jogando agora na Atalanta. Está de volta ao Lion. No Goiás, a gente tem o Michael, de volta aí, a equipe do Dourado. No Grêmio, o Arthur, vem diretamente do Liverpool, para o Gigante. No Internacional, a gente tem nada menos que Alisson, o goleiro da seleção brasileira, de volta, vindo também do Liverpool. No Palmeiras, Gabriel Dizes, está de volta ao Porco aí, vindo do Arsenal. E também tem aí a vinda do Scarpa, porque a gente teve ali o Rafael Veiga indo para o Coritiba, né? Então, para equilibrar, a gente traz o Scarpa também de volta, traz dois jogadores aí. E um deles de um nível parecido do que saiu. No Santos, a gente vai tendo ele, claro, não tem jeito. Neymar Júnior. No São Paulo, o Casemiro está de volta. E no Vasco, a gente tem o Felipe Coutinho, beleza? Tem só um pequeno detalhe. O Vasco perdeu dois jogadores, porque ele perdeu também um jogador que foi para o Cuiabá, que é o time que eu estou jogando aqui, né? Para simular. E foi o Anderson Conceição, fez história no Cuiabá, velho. Só que, como ele não é nem titular no Vasco, ele é reserva, então não tem necessidade de a gente repor no Vasco, tá? Só para explicar. Porque os outros dois eram titulares, né? Muito bem, então vamos fazer o seguinte. A gente vai simular três temporadas. Vamos começar nessa primeira temporada para ver qual vai ser o impacto desses caras no Campeonato Brasileiro e nas competições sul-americanas aqui para os times que eles estão jogando, hein? Sem mais delongas, partimos para o primeiro. Chegamos ao fim do primeiro ano, meus amigos, e nós já temos destaque, hein? Gabriel Jesus foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas as surpresas não pararam por aí, porque nós temos o Fluminense Campeão Brasileiro com o Thiago Silva. Que moral é essa, hein? Ao lado da taça ali. O Flusão fez 73 pontos, foi campeão. Depois a gente teve o Palmeiras, do Gabriel Jesus e do Scarpa, né? O Santos do Neymar. Ó o Santos saindo da briga pelo rebaixamento e subindo lá para cima. Fala do Ney. Temos o Internacional de Alisson com uma ótima defesa, inclusive, né, velho? Com 65 pontos. E, fechando o G6, Flamengo e Atlético Paranaense. São Paulo, Galo, Grêmio, Corinthians, Bragantino e Botafogo vão disputar aí a Sul-Americana. E os rebaixados foram Coritiba, Cuiabá, América Mineiro e Goiás, beleza? Acho que as grandes decepções aí estão na conta do Fortaleza, né? Que não foi nem um pouco bem comparado às últimas temporadas. E o São Paulo, do Casemiro, eu esperava que fosse ficar um pouco melhor, né, mano? Até o Galo também, que já tinha um time bom. Achei Corinthians, né, velho? O Corinthians também não foi bem. Eram times que eu esperava que ficassem mais acima. E eu, para mim, foi meio surpreendente o Fluminense ter sido campeão brasileiro, cara. Campanha fantástica. Na Copa do Brasil, deu Palmeiras. O Porco venceu o Corinthians na grande final aí. Os semifinalistas foram Fluminense e Vasco também, junto com os dois paulistas aí. E na Copa Libertadores, o Palmeiras também passou o rodo, velho. Campeão em cima do Vélez Sarsfield. O outro brasileiro que chegou perto ali foi o Internacional do Alisson, né? Que caiu nas semifinais da competição. E o Palmeiras vai disputar, inclusive, o Mundial de Clubes. Olha como ficou maluca essa lista de artilharia, velho. O Gabriel Jesus foi o artilheiro disparado. Caiu com uma luva no Palmeiras, né? Era precisando de um centroavante, né, mano? 31 gols. Aí a gente teve o Cano e o Luciano, que conseguiram furar a bolha. Mas aí depois já vem Vinícius Júnior ali na lista. Destaque que a gente teve também o Neymar nessa lista aí. E o Arthur e o Talisca mais atrás ali, com 13ª e 14ª posição. Nas assistências, piqueres do Palmeiras. Surpreendente, hein? O Vinícius Júnior ficou em segundo lugar ali. Foi o grande destaque desses que estão de volta. Na Copa do Brasil, Gabriel Jesus foi o maior destaque aí. Com 5 gols desses que voltaram, né? O líder foi o Yuri Alberto. E nas assistências, o Neymar foi líder. E na Libertadores, Gabriel Jesus foi artilheiro da competição com 9 gols. Que moral é essa, hein? Artilheiro da Liberta e do Brasileirão. E nas assistências, a gente teve ali destaques pro Romero do Corinthians, ó. Que curiosamente também tá de volta, né? Aí depois de um tempo. Vamos pra segunda temporada, então. Porque nessa primeira, Palmeiras e Fluminense dominaram, hein? E a gente teve o Gabriel Jesus sendo o jogador mais influente aí desses que estão de volta. Muito bem, minha gente. A gente vai chegando no final dessa segunda temporada. E olha só, velho. A gente já tem alguns caras que estão se destacando pra caramba, né? O Marquinhos, o Vinícius Júnior e o Alisson estão com 90 de overall. A gente tem também aqui o Neymar com 89. O Casemiro também se destacando. E todos estão melhorando, né? Praticamente. Acho que teve alguns só aqui que não estão tão bem pela idade. Principalmente o Conceição aqui e o Everton Ribeiro. Mas a média é que os caras estão cada vez mais fortes. E atualmente os melhores jogadores do futebol brasileiro são disparados. Esses que estão de volta, né? Mas também os caras são protagonistas aí em times europeus também. Não era de esperar outra coisa. Agora deixa eu falar pra vocês. Eu não tava esperando. Era o desfecho desse campeonato brasileiro, velho. Na segunda temporada, o Vasco de Felipe Coutinho vence a Série A, mano. Olha que surpresa. O pequeno mágico comandou o Vascão numa Série A fantástica. E conseguiu vencer com 81 pontos. Uma grande vantagem pro vice-líder Fluminense, seu rival também, né? Com 69. O Inter, o Bahia, o Santos e o Flamengo fecharam aí o G6, velho. E o Palmeiras não foi para a Libertadores pelo Brasileirão, cara. Olha isso. Que surpresa. Atlético Paranaense também não foi tão bem. O Mineiro, o Bragantino, o São Paulo e o Botafogo se juntam a eles pra disputar a Sula. E o Corinthians, hein, cara? O Fortaleza, o Grêmio. Só decepção aí nessa temporada, hein, bicho? Os rebaixados foram exatamente os quatro times que subiram na última temporada, cara. E eu vou dar um spoiler pra vocês. Os que vão subir de volta também são exatamente os quatro que tinham caído. Então, a terceira temporada vai ter o campeonato igual ao da primeira, né? Porque vai só trocar aí. Na Copa do Brasil, só dá Palmeiras, mano. O Porco venceu de novo. Dessa vez, o Galo por 4x3 nos pênaltis, depois de dois empates. A gente teve nas semifinais chegando ali o Vasco e o Bahia também, se destacando. E na Libertadores, dessa vez, o Flamengo foi campeão contra o Boca Juniors na final 1x0. E foi o único brasileiro que chegou entre os quatro melhores da competição. A artilharia do Brasileirão ficou na conta do Romero, que é gringo aí, jogador do Internacional. Mas o Vitinho roubou a cena também. O Vinícius Júnior foi vice-líder ali. E o Talisca foi terceiro colocado na artilharia. Nas assistências, a gente teve aí só jogadores já dos próprios times, né? Acho que o que mais destacou ali dos que chegaram foi só o Vinícius Júnior com sete passes, mas ficou ali bem pra trás. Os caras já não estão tendo tanta influência assim, pelo visto. Inclusive, na Copa do Brasil também não teve nenhum grande destaque aí desses caras que estão de volta. Só o Scarpa ali que ficou com duas assistências. Mas na Libertadores a história foi diferente e Vinícius Júnior foi artilheiro da competição com 10 gols marcados. Neymar aparece com 5 gols ali na lista também. E os caras realmente roubaram a cena. Bora ver então como é que vai ser a terceira e última temporada, porque até aqui eu tô curtindo muito, porque a gente tá tendo muitas surpresas nesses dois primeiros anos, né? Vamos ver como é que vai ser o terceiro ano aqui do nosso experimento com essa rapaziada de volta. Inclusive, já me disseram aqui no ponto a produção que teve cara que já abandonou o barco, né, velho? Vamos ver já já quem foi. Terceira e última temporada do nosso experimento com os jogadores terminando dessa forma. Vinícius Júnior se destaca sendo o que mais evolui, chega a 92 de overall. Depois tem o Marquinhos e o Alisson. O Pombo foi pro Tottenham, mano. O cara deixou de novo aí o brasileiro, o futebol brasileiro, e foi pro Tottenham de novo, cara. É o destino. O Richarlison do Tottenham saiu então aí do América. Mas o América ficou podre de rico, né, porque vendeu ele muito mais caro. O Gabriel Jesus saiu do Palmeiras também. Foi para a Roma e vai jogar no Campeonato Italiano. Esses dois foram os que abandonaram o barco aí. De resto, todos permanecem em seus respectivos clubes, tá? Alguns se destacando mais. O Bruno Guimarães, por exemplo. O Bremen tá melhorando também. E outros já caindo pela idade. Neymar, com 85. Coitado aqui, já tá mais velhinho, né? Casemiro também já tá caindo. Thiago Silva, mesmo com 41 anos, ainda é um monstro, né? Mas, realmente, tem alguns que já estão ficando um pouco mais fracos. Ó, o João Gomes, interessante. João Gomes, ele ultrapassa o Everton Ribeiro, né? Em três temporadas, ele consegue ficar mais forte do que o Everton Ribeiro ali. Mas como será que foi a temporada? Nesse terceiro ano, meus amigos, a gente tem, talvez, o primeiro título brasileiro mais previsível. O Flamengo vence o Brasileirão. Com direito ao Vini Júnior apelão. O Rubro Negro conseguiu 71 pontos. O Inter fica em segundo. O Corinthians, finalmente, fez uma temporada boa, né, cara? Ficou em terceiro lugar ali. O Bahia vem em quarto e o Santos vem em quinto. E esses dois, Bahia e Santos, a gente tem que destacar, hein? Talisca e Neymar mudaram muito o patamar desses dois clubes que ficaram sempre brigando lá na frente. Impressionante, velho. Palmeiras parece que sentiu a saída do Gabriel Jesus. Ficou ali apenas em sétimo lugar. E aí a gente tem o Galo, que foi um time que bateu o final de Copa e tal, beleza. Mas um Brasileirão não deslanchou nem o Galo, nem o São Paulo, né, mano? O São Paulo também ficou bem pra trás em todas as temporadas. E o Fortaleza também, abaixo do que ele vinha performando, mesmo com o Ederson no seu time. Os rebaixados foram Coritiba, América Mineiro, Goiás e o Grêmio. Caramba, velho. O Grêmio foi mal demais, velho. Não teve Arthur que segurasse o Grêmio aí nessa temporada. A gente teve ali, então, os seis primeiros indo pra Libertadores, né? Com destaque pro Bragantino, né? Que mesmo com vários times aí reforçados, conseguiu ir com Claudinho fazendo a diferença por lá. Na Copa do Brasil, a gente teve Flamengo campeão. Flamengo realmente teve um ano mágico. E o Galo foi vice de novo na Copa do Brasil, cara. Mas fez boas campanhas, né? Isso não dá pra negar. A gente teve, inclusive, Bragantino e Atlético Paranaense chegando às semifinais e se destacando aí entre os melhores. E na Libertadores não teve brasileiro não, viu? A coisa foi feia aí. O River Plate foi campeão. Não teve brasileiro nem entre os quatro melhores, mano. O melhor brasileiro aí foi o Atlético Paranaense e o Fluminense, que conseguiu chegar até as quartas de final da Copa Libertadores. O Palmeiras e o Fluminense ainda chegaram ali. O Inter também chegaram às oitavas, mas Bahia, né? Muita gente caindo na Libertadores, né, mano? Nessa terceira temporada. Não tivemos nenhum protagonismo aí, não. E os artilheiros? No Brasileirão não tem jeito. Ele já era mancando neles, em primeiro lugar. Dos que a gente contratou aí, aliás, dos que voltaram, né? O Vini Jr. foi vice artilheiro e o Neymar foi terceiro colocado. São os principais destaques. Ainda tem ali, nas assistências, o Neymar aparecendo. E o Coutinho também. Na Copa do Brasil, Thaliska foi artilheiro. E Vini foi líder em assistências. E na Libertadores, nenhum dos caras que voltaram se destacaram muito, não. A gente teve ali o Flaco Lopes, do Palmeiras, e o Patrick de Luca, do Vasco, nas lideranças. Bem, meus amigos, então assim foram as três temporadas com o time aí, com os times brasileiros, com seus principais jogadores de volta. O que vocês acharam? Achei que a gente teve um impacto pesadíssimo nas duas primeiras temporadas, né? Principalmente com Fluminense e Vasco, os dois conseguiram ser grandes protagonistas. Times que se destacaram ao decorrer do tempo foram aqueles mais consolidados, como o Palmeiras e Flamengo, né? Aí eles conseguiram se sair mais depois de um tempo. Principalmente quando alguns reforços foram envelhecendo um pouco mais. Mas mudou bastante aí o tabuleiro do futebol brasileiro. E a gente teve grandes influências. Eu acho que, nos três anos, os que mais influenciaram foi o Vinícius Jr. O Neymar esteve ali nas listas de artilharia. O Neymar, obviamente, né, cara? O Neymar a gente já esperava. Eu esperava até, velho, não vou mentir, tentando deixar o clubismo de lado. Mas eu esperava que o Santos ganhasse algum título com o Neymar, cara. Mas não ganhou, não ganhou, não deu. Não deu. É também jogar com o Neymar de um lado, Mendonça do outro, é complicado, né? E não dá pra não tirar a cartola pra Felipe Coutinho, né? Porque o cara destruiu ele e o Thiago Silva também. Foram grandes destaques. Comenta aí o que vocês acharam desse experimento. Deixem sugestões de outros experimentos, porque esse foi, inclusive, sugestão de vocês. Se inscreve no canal, clica no sininho e deixa o like, pô, pra ajudar aí. Lembrando, se for comprar na Centauro, link na descrição e usa o meu código CDB10 pra você ganhar 10% de desconto, beleza? Um beijo, tamo junto, até a próxima, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho